E agora o assunto é o meio ambiente. Até 2019, Rio Preto deve estar com 100% do esgoto tratado. As obras já estão em andamento e devem garantir mais qualidade de vida para os moradores. No bar do Seu Luiz, no distrito de Talhado, em Rio Preto, o fato de não ter rede de esgoto já causou problema e prejuízo. Os dejetos chegaram a voltar pelo encanamento do banheiro. Por conta disso, ele construiu uma segunda fossa para dar conta do volume de resíduos produzidos no estabelecimento. Começou a vazar dentro do estabelecimento e a gente providenciou o mais rápido possível. Então, como é um estabelecimento, a gente tem que estar sempre atento para não ter problema. Dona Maria Rosa também aguarda a ansiosa ligação da rede de esgoto. Como na maioria das casas do pequeno distrito, que tem menos de mil habitantes, os resíduos vão para uma fossa. O que significa uma série de transtornos para os moradores. Esses buracos tudo aí é um fedor que você não aguenta, barata, rato, que entra também, rato, muito dentro de casa. Então, é muito problema. Para resolver este problema, o CEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, está realizando obras de melhoria e ampliação do sistema. Um investimento de mais de 14 milhões de reais. Cerca de 8 mil metros de rede serão construídas, além de uma estação elevatória, que vai atender ao distrito de Talhado e regiões próximas a ele. Com isso, nós vamos garantir qualidade de vida para aquela população. Vamos tratar praticamente 100% do esgoto produzido dentro do município de São José do Rio Preto. De toda a carga orgânica, toda a poluição que existe no esgoto, nós vamos retirar 98% e devolver um efluente tratado com apenas 2%. De acordo com o CEMAI, a Estação de Tratamento de Esgoto de Rio Preto tem capacidade para atender hoje a uma população de cerca de 450 mil pessoas. Com a ampliação, esta capacidade sobe para 600 mil, que é a estimativa de número de habitantes para o ano de 2030. A mudança, que deve ser entregue até abril de 2019, vai significar progresso e pode trazer mais investimentos para o município. Isso sem contar no ganho em relação à qualidade de vida das pessoas e preservação do meio ambiente. Se a gente trata o esgoto de Rio Preto e melhora a condição do meio ambiente na cidade, consequentemente isso tem reflexo para toda a região da Bacia do Torvo Grande. É isso que a gente quer, que Rio Preto seja exemplo de proteção ao meio ambiente, de preservação ambiental. Se a gente preserva hoje, a vida das pessoas daqui a 50, 100 anos, os nossos netos, bilisnetos, vão viver numa cidade muito melhor.